A Abner devolve a cidade que estava em poder dos Amonitas aos cananeus, demonstração que povos de diferentes culturas podem e devem viver em paz. E olha só que cena interessante, a criança recebe um afago na cabeça. Sabia que isso é um costume dos judeus que sobreviveu aos tempos e a gente faz até hoje, independente de religião? Passar a mãozinha na cabeça assim da criança é coisa dos judeus lá de antigamente. É, eu também sou cultura, viu? Mas esse ataque de fofura dura pouco. Chega aos ouvidos de Saúl a ameaça séria que os Amonitas estão fazendo em outro ponto do território. Justo na hora que o rei estava curtindo o momento dele, fazendo o que ele mais gosta, cuidando da vida simples do campo. Isso deixou Saúl pé da vida, cego de raiva. Tão doido que num ataque de fúria, ele matou um boi. É, matou um boi, do nada. E ainda avisou, aquilo era só uma amostra do novo temperamento do rei. É, mas parece que não é só o Saúl que está pirando, não. Luciér tem certeza que ainda se encontra com Lavínia. Detalhe, a ex-esposa de Luciér morreu há 50 anos. Falando em Filisteu, olha só quem está preparando uma ameaça também. Sim, o exército Filisteu e com o reforço, olha só. Cai lá, agora também é soldado? Parabéns, figurino. Falando sério, Israel está cercado de inimigos. De um lado Amonitas, do outro Filisteus e dentro também tem inimigo interno, parece. Olha só, teve briga no acampamento do exército. O prisioneiro Amonita só ri da situação. Onde será que isso vai parar, hein, gente? Bom, a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Tchau!